Hoje nós vamos fazer uma receita rápida de macarrão para o almoço ou jantar em uma só panela. Um fio de óleo, a cenoura e a cebola. O frango e cozinhar até o frango ficar branco. Quatro colheres de sopa de extrato de tomate. Agora vou temperar com uma colher de chá de sal, uma colher de chá de colorau, uma colher de chá de pimenta do reino, uma colher de chá de orégano, vou colocar 100 ml de água, misturar, tampar e deixar o frango cozinhando em fogo baixo por 10 minutos. 300 gramas de macarrão e 600 ml de água. Vou tampar e deixar cozinhar por 7 minutos. E nossa receita está pronta! Viu como é fácil fazer essa receita? E fica deliciosa!